São felizes os que têm o alegre som da salvação real do nosso Deus Pois eles têm ouvido um suave tom da multidão que canta lá no céu Já os filhos de Deus bem alegres são, porém no céu o prazer melhor terão Os gozos do cristão, apenas votação, no mar de bênçãos vencerão Isso é que eu sinto um dos planançados por fim, deixando aqui somente ser final Porém as fontes de vida e comção é assim, mas sempre as vidas manarão Já os filhos de Deus bem alegres são, porém no céu o prazer melhor terão Os gozos do cristão, apenas votação, no mar de bênçãos vencerão Talvez sim, mas eis que na cadeia estão, no tronco tem seguros, mãos e pé Mas sem se importarem mesmo na prisão, tentou ouvir-nos ao Senhor com fé Já os filhos de Deus bem alegres são, porém no céu o prazer melhor terão Os gozos do cristão, apenas votação, no mar de bênçãos vencerão Os gozos do cristão, apenas votação, no mar de bênçãos vencerão Talvez sim, mas eis que na cadeia estão, no mar de bênçãos vencerão Muitos séculos tem se passado já, depois que escrevam pela fé morrer Uma salvação, no mar de bênçãos vencerão Uma salvação igual Jesus ainda dá, a todos crentes e fiéis em Deus Já os filhos de Deus bem alegres são, porém no céu o prazer melhor terão Os gozos do cristão, apenas votação, no mar de bênçãos vencerão Ó povinho já em canto de final, que louva a alegria em nosso ser Se perguntarmos onde a paz, no mar de bênçãos vencerão Já os filhos de Deus bem alegres são, porém no céu o prazer melhor terão Os gozos do cristão, apenas votação, no mar de bênçãos vencerão Os gozos do cristão, apenas votação vencerão Obrigado.